Bom, pessoal, no episódio de hoje nós estamos com o Manuel Pimentel, um cara bem conhecido aí na comunidade Agen, Comunidade de Desenvolvimento de Produtos Digitais. Bom, Manuel, se apresenta aí um pouco para a gente. Legal. Pô, Mifon, satisfação, brigadão pelo convite, tá? Galera, meu nome é Manuel, eu tenho trabalhado com métodos ágeis desde 2002, tinha como background ali desenvolvimento de software, de fato, então comecei com XP, tá? Esse foi o meu grande contato com métodos ágeis, e levei basicamente minha vida com XP ali até meados de 2004, 2005, quando eu comecei a conhecer outros sabores de agilidade, e comecei a tentar incorporar isso para o meu dia a dia, para diferentes times que eu estava já começando a trabalhar também, como sabores como, por exemplo, Scrum, FDD e por aí vai. Em 2008, comecei uma jornada aí mais, digamos, voltada ou focada em atuar como Agile Coach, principalmente para instituições financeiras, ali trabalhar com bancos, tá? Tipo, eu estou com o chapéu aqui, mas na verdade sou careca, então, assim, eu perdi cabelo, na verdade, trabalhando para bancos, e virou meio que um karma meu, então, assim, já trabalhei para diversos bancos aqui no Brasil, outras empresas também de segmento bancário e financeiro, empresa segmento de telecom e indústria de maneira geral, já trabalhei muito com treinamento, ajudei a trazer alguns assuntos aqui para o Brasil, assim, meio novos, né? Disruptivo, de certa maneira, para a comunidade e indústria brasileira, como, por exemplo, eu fui um dos primeiros trainers de management 3.0 aqui no Brasil, e também ajudei a trazer o SAFE, eu fui o primeiro trainer a oferecer turma pública de SAFE aqui para o Brasil, isso lá em meados de 2013. Gosto de escrever, gosto sempre muito de comunidade também, então, desde o momento zero, meu contato com agilidade, sempre gostei muito dessa coisa de compartilhar, de fomentar, né? De fazer essa muvuca aí, de aprendizar colaborativo, perdão, de compartilhar aprendizado colaborativo. Então, lá no... Eu sou paraense, então, lá no Pará, lá em 2000, e cacetada lá e tal, eu fundei o XP Norte, né? Que foi um irmão aí do XP Ceará, lembra? Eu fomos do XP Ceará, que também é contemporâneo do XP Rio, tinha o pessoal do Rio Grande do Sul, o XP RS, então, tinha meio que uma comunidade aí de gente maluca, fazendo XP aí no Brasil. E isso meio que evoluiu depois para outros formatos, né? E aí, em 2009, ajudei a cofundar o Edio Brasil, o evento Edio Brasil, depois, posteriormente, fui um dos cofundadores da Edio Online, aqui no Brasil também, tive a honra, inclusive, de assumir a primeira presidência da instituição. Em 2016, resolvi também passar um tempo fora do país, fui lá para a Austrália, bem ali logo, e passei uns quatro anos morando e trabalhando lá, foi uma experiência maravilhosa, e final, início de 2020, resolvi voltar para o Brasil, aceitei, então, o convite da GFT, do Grupo GFT, para assumir a área de Business Adility da empresa, e ser responsável por todo o nosso serviço de agilidade aqui no Brasil, Estados Unidos, México, Costa Rica, e fazer toda a integração global da nossa área de agilidade, basicamente. Acho que, resumidamente, é isso, Mifon, assim, tipo, enfim, acho que depois a gente pode falar um pouco de mais coisas, mas, bem direto ao ponto, é isso. Não, bacana, bacana demais. Assim, para quem não conhece, também está a primeira vez que está conhecendo o Manuel Pimentel, para que tem um público mais técnico, talvez não tenha conhecido o histórico do Pimentel, então, um grande nome de vários eventos que aconteceram no Brasil, que hoje não existe mais, como o Maré de Agilidade, era um evento muito bacana, que rodava o Brasil inteiro, principalmente as capitais menos protagonistas. Acho que só não tinha São Paulo, Rio, mas o resto, Brasília, Fortaleza. Brasília, Belém, Fortaleza. Belém, Teresina, a gente rodava o Brasil inteiro, e era bem divertido, além da Joia Brasil, que é um evento desse tema desde que ele foi criado ali, no final da década passada. Isso, né? Atrasada já, né? Atrasada, 2009, exatamente. Atrasada, 2009. E aí, assim, Pimentel, você é um dos caras ali mais famosos, vamos assim dizer, do tema aqui no Brasil. Ô louco, meu! Reconhecido na comunidade. de ver todos os temas ágeis, porque a agilidade foi um tema muito amplo, muito largo, desde o XP, que era mais engenharia, para o Scrum, que é uma coisa mais de gestão e de cadência. Depois veio, cresceu muito o Kanban aqui no Brasil, com o Alisson ali, depois o Yoshin, etc. E hoje, a gente tem uma série de novos modelos também, que a gente ali é uma disputa muito centrada entre PMI, gestão de projetos, e o mundo ágil, que estava dando uma balançada, mas não tinha se encontrado ainda o que é que era, né? Se é projeto, se é engenharia, se é produto. Até que a literatura de produtos digitais foi se consolidando. Hoje, a gente já tem literatura que define o que é um produto, o que é um projeto, eles convivem e harmonizam bem. Muitas daquelas disputas que a gente tinha, hoje, acredito que já são superadas até se conseguem harmonizar produto e projeto. Mas a gente ainda tem uma série de desafios para resolver, principalmente nessa questão de construir software. Como é que você vê essa evolução do Scrum que domou tudo e hoje em dia praticamente ninguém fala mais de Scrum, está todo mundo tentando mesclar mil modelos diferentes. Bota aí como é que você enxerga isso. Não, legal. Eu acho que, assim, a agilidade eu sempre enxerguei como uma... Como você falou, um negócio muito legal ainda há pouco, né? Que a agilidade é muito abrangente, né? E isso eu acho como algo positivo, mas também como um certo risco, digamos assim, uma própria fraqueza ou fragilidade da agilidade, por assim dizer, né? Por que fragilidade? Porque, assim, bom, o lado positivo primeiro. O lado positivo é porque permite a gente olhar para a agilidade como algo talvez até amórfico, então a gente consegue moldar da maneira que for mais, digamos, interessante ou que possa agregar mais valor para aquele contexto, por assim dizer. E o lado talvez nocivo disso é exatamente essa mesma situação, que você pode dar qualquer formato para a agilidade, né? E aí às vezes o resultado pode não ser tão, digamos assim, interessante, né? Ou tão congruente ali para aquele contexto. Dito isso, eu vejo a agilidade como talvez um grande mutante, tá? Que foi mudando aí ao longo dos anos, ao longo das décadas, não pode nem mais nem falar ao longo dos anos, né? São ao longo das décadas, de fato, ali. Que até se você considerar a década de 90, né? Com o surgimento ali dos primeiros métodos, antes mesmo até do próprio manifesto, né? Você tinha lá XP, o Scraff, desde a década de 90, né? Então, a gente vê que isso foi evoluindo e foi se mutando, né? Naquele sentido de ganhar novas habilidades, perder outras e ganhar outras aí ao longo do tempo. E uma das, talvez, dessas habilidades foi, primeiro, a agilidade se tornou um pouco mais, vamos chamar assim, sexy para o mundo de gestão, né? E menos atrativo, talvez, para aquela comunidade mais raiz ali de desenvolvedores. Por quê? Porque os temas relacionados à gestão, à esticala, a própria, talvez, visão mais de business, né? Com toda essa questão aí de produto, por exemplo, eles começaram a se tornar preocupações muito mais recorrentes, né? Quando a gente fala de eventos ágios, de literatura ágil, os próprios treinamentos, né? Começaram a surgir, etc e tal. E talvez aquela visão mais ali de raiz, né? Mais de quando começou ali, que era um movimento quase que de guerrilha, né? Esse movimento ali meio que hipster, sei lá, de gente maluca ali que queria fazer software de um jeito diferente e tal. Aquilo foi meio que se perdendo. Ou, no mínimo, se tornando uma espécie de arte antiga, sabe? Tipo, pouca gente, talvez, hoje em dia, lembre ou tem colocado em prática, por exemplo, essa coisa mais de agilidade ali na essência, né? Por exemplo, de software. Então, assim, eu acho que isso também pode ter sido positivo, porque permitiu o fato da agilidade ter absorvido uma linguagem, uma preocupação mais de business e mais de gestão, né? Permitiu a agilidade ir avançando cada vez mais em outras empresas, mais cases, né? Agilidade entrando, de uma certa forma, ali no circuito mais mainstream, tá? Só que acho que a grande perda foi essa, né? De ter realmente desconectado, de certa maneira, ali dessa essência. Então, talvez esse é um ponto que eu acredito que a indústria ágil, a comunidade ágil como toda, ela precisa, talvez, reaprender, né? Como que a gente balanceia essa visão mais de business, mas ainda mantendo essa visão mais essencial que foi fundamental ali no começo da agilidade. Não sei se era exatamente esse questionamento que você queria trazer, mas pelo menos a minha visão com o movimento ágil hoje é muito claro nesse aspecto, tá? Não, tranquilo. Assim, eu queria ouvir sua visão justamente desse tema, nisso que você falou, porque eu via lá atrás, assim, a gente tinha vários modelos, a partir ali de 2008, aproximadamente, praticamente só existiu Scrum, então todos os outros modelos meio que se tornaram obscuros, né? Ninguém falou de XP hoje, ninguém nem sabe o que foi FDD, Crystal, vários outros modelos que ficaram nos livros de história, né? XP ainda tem uns poucos aí, mas, enfim, tá muito longe do mainstream, e Scrum dominou tudo, né? Então, praticamente, Scrum virou o sinônimo de agilidade. Quando se fala ágil, é muito... As pessoas já imaginam Scrum. E aí, justamente, esse meu questionamento hoje, muita gente já critica Scrum, que Scrum vai ficar para o passado, inclusive quem vem de Kanban, que é uma grande confusão, porque todo mundo imagina, Kanban é ágil também, e quem é de Kanban diz, não, isso não é ágil, é outra coisa. E fica aquela grande confusão para explicar para as pessoas o que é uma coisa ou outra. Mas até o Scrum está meio que, assim... O que eu percebo, não sei se é só o mercado local também, brasileiro, você está vindo com experiência de fora, pode falar mais adequado disso, é que o próprio Scrum também está sofrendo muito isso. As pessoas meio que, ah, Scrum não me serve mais, eu preciso de outra coisa. E está começando a juntar muitos modelos diferentes para tentar fazer uma mescla ali, onde o ágil, eu acredito, sei lá, parou no tempo ou alguma coisa assim que as pessoas imaginam. É, eu acho que tem um ponto muito importante que, de repente até fazendo um retrospecto agora histórico, né, assim, naquilo que você acabou de comentar, os outros sabores da agilidade que você comentou, né? Então, tipo, por que que talvez hoje, né, quando você olha para trás, você vê, ah, por que que o Scrum se tornou talvez um dos métodos mais, um dos sabores mais populares, né, da agilidade? Porque talvez você... Eu não atribuo isso, sabe, a nenhum atributo ali, nenhuma feature do Scrum, assim, putz, o Scrum é melhor do que tal coisa. Não, eu vejo uma questão muito mais de bastidor, de ecossistema ali, principalmente ecossistema comercial, né? Por quê? Porque se você observar bem, Scrum Alliance, por exemplo, né, Scrum foi a primeira a ter, de fato, uma instituição ali, né, por detrás, né, que primeiro começou a entregar aquilo que o mercado gostava de consumir, que era o quê? Treinamento e certificação, né? Tá! Bingo! Meu, foi o primeiro grande boom ali, né, de toda... de toda... esse movimento ágil, né, e, pô, realmente começou a entrar num circuito ali pô, então, cara, agora o negócio é sério e tal. E aí, se você compara com XP, com Crystal, com FDD, por que que esses outros movimentos não prosperaram nesse sentido, né? Porque nenhum deles tiveram uma instituição por detrás. Nenhum deles tiveram um modelo de certificação, sabe, tipo, pra pegar e ficar empurrando ali, né, transformar isso de certa maneira em business, né? Então, eu vejo que o Scrum meio que ganhou essa notoriedade muito por conta mais desse aspecto, tá? E aí, por exemplo, vamos imaginar, sei lá, pra 2010, 2011, né, o mundo começou a lançar agora um outro olhar de... Não que o Scrum, talvez... Esse é um ponto, talvez, assim, que eu talvez tenha um pouquinho... uma visão um pouquinho diferente, tá? Não que o Scrum não me sirva mais, mas um olhar mais de reconhecimento de insuficiência do que o Scrum tem, né? No sentido de que, assim, o Scrum, se você observar bem, ele é, de fato, e por design, ele precisa ser um... Ele é um framework pobre, né? Ele não tem outras definições, não tem um monte de resposta pra um monte de coisa, né? Você vai ter que fazer um processo muito empírico ali pra ir customizando o framework. Então, em algum momento, você vai chegar na conclusão de que, putz, o Scrum é sozinho e não me adianta. Eu preciso acoplar outras coisas. Da onde vão vir essas outras coisas? Pode vir de qualquer lugar. Posso pegar coisas de disciplinas bem tradicionais, gestão de projetos, por exemplo, e começar a acoplar que fica legal, funciona? Não sei, depende de cada contexto, né? Mas é uma coisa que o framework te permite. E aí foi nesse, digamos, nesse embalo, nesse pensamento que veio, por exemplo, o SAFE, que é um outro monstrinho aí produzido pelo mercado, né? Que pegou aquele modelo. Primeiro grande ponto, né? Começou a entender o que que agora o mercado precisava começar a falar. Pô, cara, é de escala. É como que a gente traz o público mais executivo aqui para a mesa, né? Começa a conversar até a mesma língua. Pegou aquele modelo de certificação da Scrum Lines, melhorou, no sentido de que se putz, né? Cara, Scrum não tem prova, então vamos colocar uma prova aqui, por exemplo, né? Então começou a dar uma outra cara ali para a agilidade com o produto. E os caras também, né? Tipo, fizeram um baita de um movimento acertado nesse aspecto, né? De pegar e realmente comercializar um monte de respostas, de certa maneira já pronta, né? Para a questão do desafio em escala, né? Então, por isso que, assim, a minha visão diferente da tua nesse aspecto é que, assim, eu não vejo que o Scrum está deixando de ser relevante. Na verdade, pelo contrário, você vai nas empresas, né? E as empresas continuam falando de Scrum, tem o Scrum talvez entrar como, talvez, erroneamente, digamos, como uma espécie de opção default, né? Para agilidade, ah, tipo, vamos começar a agir, então, ah, cara, vamos rodar Sprint aqui, vamos fazer Sprint Plane, eu preciso de um Scrum Master, ou às vezes, cara, nem sei se eu vou fazer Scrum, mas eu preciso de um Scrum Master, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, tal. Você começa a ver esse tipo de função. Então, assim, eu vejo, sim, que o Scrum está meio ainda nessa vibe, assim, sabe? De ser meio que um método default, assim, né? De começar a trabalhar. Mas logo as empresas começam a se tocar que, cara, eu preciso acoplar outras coisas, né? E aí vem o Kanban, eventualmente, né? Então, assim, tipo, muita gente começa a tentar mesclar, por exemplo, o Scrum e Kanban, né? Ou usar o Kanban, por exemplo, não só no nível de time ali, mas já como é que a gente começa a olhar aqui para o upstream, né? Que começa a fazer uma gestão aqui mais de alto nível, né? Mais nível de demanda em alto nível, né? De épico, etc, tal, parará, né? Usando práticas e ideias do Kanban. Então, tem vários clientes que estão nessa pegada, por exemplo. Mesmo tendo times rodando Scrum ali, né? Na ponta, por exemplo. Muita gente, né? Dentro da comunidade de Kanban, eu sei que, digamos assim, tenta colocar o Kanban como não sendo ágil, tá? Eu entendo o porquê, tá? Eu entendo as origens, né? Desse tipo de pensamento. Mas eu tenho uma provocação para a comunidade Kanban. Para mim, eu acho que Kanban está dentro desse bolo todo, tá? Eu não vejo muita diferença quando dizer, putz, Kanban não é ágil. E eu só vou, tipo, assim, cara, ficar tranquilo, assim, dizer, putz, Kanban não é ágil. No dia que sabe o quê? Que os Kanbanistas, nenhum Kanbanista participar de conferência ágil para falar de Kanban. Então, fica aqui essa minha provocação, tá? No dia que, cara, que você for em uma Edil Conference, no Edil Brasil, não tiver mais nada falando de Kanban, aí eu vou começar a pensar, pô, caralho, realmente, eu acho que Kanban não é ágil, entendeu? Mas enquanto isso, cara, eu acho que, sabe, eu acho que a gente acaba adotando, talvez, discursos muito mais comerciais, né, para reforçar um ponto do que provavelmente algo, sabe, que de fato existe ali, de fato. Esse, pelo menos, é a minha opinião, tá? Não. Posso estar errado, ok? Posso estar errado. Eu vejo, assim, a partir ali de 2010, 2012, começou a surgir, dentro da comunidade de desenvolvimento de software, muitos outros modelos, como DevOps, que surge ali o papel, assim, definido, né, meio que o termo a partir de 2010, aí você tem práticas de design thinking vindo como system design, ali para lá, na camada de discovery, depois tem o do Carol, o Inception, que é muito na camada de discovery ali, você começa a grudar coisas, e modelo Spotify, em relação a time, como você falou, o Scrum era muito pobre, né, foi o método que ganhou o mundo, eu até atribuo que também, além do lance da certificação, que conta muito, ou tem um peso muito forte, certificação e treinamento, o Scrum também, ele simplificou muito o contexto, então, é o único método que você explicava com imagem, só, você faz um post e explica, todos os outros, a gente, pô, XP, a gente tinha que citar cinco livros diferentes, engenharia de software, inclusive, para você, ah, então é por isso que faz isso aqui, tal. Então, e Scrum era muito simples, era não, é muito simples, você cruda um post ali, um framework muito simples, que ajudou a delimitar um contexto, a gente faz isso, e, por exemplo, no XP tinha uma definição de time muito forte, você definia, se não me engano, há sete papéis, diferente no livro do Kent Baird, o Mark Fórmula tinha, o Scrum era POSM time, então, porra, é muito simples aqui, o que, também, a extrema simplicidade causa muita confusão, também, só que foi o Scrum quem venceu, e depois veio o modelo Spotify, as empresas hoje estão tentando se reorganizar como Spotify, que não usa Spotify, aquela clássica, Spotify que não usa Spotify, mas estão tentando se organizar em capítulos, em tribos, tribos, esportes, por aí vai. E aí, eu trouxe essa discussão, inclusive, Kanban versus Scrum, porque hoje a gente tem uma gama de complexidades que não tinham naquela época, que a gente palestrou em 2009, não existia iPhone, praticamente, então, você vê a revolução que o mundo de desenvolvimento trouxe, as disrupções de lá para cá, então, se tornou muito mais complexo, e o ponto que eu quero chegar é, naquela época, a gente não dava muita bola para métricas, e a partir ali de 2010, principalmente com a cultura DevOps, trazendo a facilidade de integração, de engenharia para entregar, de como colher as métricas, a gente começou a falar muito de métricas, e aí, principalmente, Kanban traz muito o conceito das métricas, e aí, apesar do Scrum não ter isso nativo, não fala em métricas lá, as pessoas introduziram dentro do modelo do Scrum também, esse conceito de ser guiado, data-driven, ser guiado por métricas, e aí, esse ponto, a Jai nunca falou sobre métricas, a gente está reescrevendo a Jai 2.0, será agora? Com exceção da FDD, a FDD falava, o próprio CFD, por exemplo, era uma ferramenta bem popular, bem popular não, bem, digamos, peculiar ali para a FDD, mas eu concordo com o teu ponto, o ponto é, a FDD não foi popular, a FDD nunca empacou muito, consequentemente, cria-se de fato aí essa visão de que assim, o Agile não se falava de métrica, eu concordo contigo, tá? Desculpa, continua, continua. não, é isso, como é que você vê agora, que hoje, assim, você vai falar de agilha, você vai falar de implantação, na verdade, de gestão, é data-driven, começa pelas métricas, e a nossa literatura clássica não falava em métrica, eu acho que por isso que o Kamban, as pessoas em Kamban se posicionam muito, que isso não é ágil, mas mais de um dos fatores que eu creio que seja por causa disso, ou seja, a gente meio que puxar métricas, causa que processo se torna mais importante do que... Divisam interações. Como é que você vê essa questão? Primeiro grande ponto, eu não sou um Kambanista de carteirinha, no sentido de trabalhar somente com Kamban, mas eu adoro Kamban, e sempre estou, na medida que possível, adotando o jeito Kamban de fazer as coisas, e uma das formas que eu basicamente absorvi para o meu estilo até de fazer coaching, é a ideia de você começar por aquilo que você faz hoje, começa com o que você faz hoje, você não precisa reinventar nada, ou mudar o processo e tal, e por aí vai. Eu tenho um livro, só um comentário, eu tenho um livro sobre Agile Coach, eu criei um modelo chamado de Agile Coach em DNA, e um dos principais desafios, seguindo esse modelo que eu compilei, é o que eu chamo de Promote Awareness, que é promover essa consciência. E aí, essa cultura data-driven é um dos elementos para você promover essa consciência. Então, você normalmente começa um trabalho de coaching, ou de transformação, ou qualquer coisa que você queira nesse sentido, estabelecendo, de fato, elementos, para você primeiro começar a entender aonde está doendo. Você precisa sair mudando, ou implementando novas práticas. Primeiro, vamos mapear onde está doendo. Então, eu acho que o Kamban, ele é brilhante nisso, e é uma coisa que eu, sempre que posso, para todos os nossos clientes, a gente sempre acaba tentando estimular essa visão. Metricas, eu acho um negócio muito legal também, mas eu acho que tem um perigo, talvez, muito do extremismo. O que eu acho? Eu acho que, até olhando coisas que eu vi também em cliente, ou em outros colegas, etc., aquilo que você comentou, eu acho que tem muita gente que leva a questão de métrica muito além, e aí, igual o que você falou, de repente, igual no passado, para eu entender o XP, eu tinha que ler livros bem pesados, ali de engenharia de software, agora, para você começar a entender o teu processo, tem que, cara, fazer quase que um pós-doutorado em estatística, para você entender, ou você dizer, putz, caraca, agora eu sei fazer Kamban, por exemplo. Então, eu acho que agora, sabe, de repente, a gente está pesando muito aqui para essa questão de métricas, e até, talvez, complicando demais, sabe, de certa maneira. Você começa a estabelecer mecanismos muito sofisticados, no sentido de complicações, para fazer a captura da métrica, que essa é uma parte importante, e aí você começa a dar um foco muito grande, ali, de fato, na questão da ferramenta, porque você precisa de ferramentas, de fato, ali, para fazer isso, e acaba, talvez, esquecendo. E aí, entra-me um perigo que eu chamo, o perigo do próprio conceito de data-driven. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra data-driven. Eu costumo usar, inclusive, no lugar de data-driven, o conceito de data-informative culture, uma cultura informada por dados, não uma cultura orientada por dados. Sabe por quê? Qual a diferença disso? Isso não foi eu que criei, tá? Você pode pesquisar depois sobre esse assunto data-driven, você vai encontrar essa diferença. A cultura informada por dados, ela entende que, cara, o dado é só um elemento, não vou tomar nenhuma decisão fria, né, tipo assim, imagina, quando falo decisão fria, eu imagino logo o Silvio Santos ali, né, tipo, se eu olhando, cara, o programa está com baixa audiência, então corta o programa, né, tipo, automático, né, sem talvez fazer um sense-making ali da parada, sacou? Então, assim, a cultura informada por dados, ela é um pouco nessa linha, cara, o dado é só um pequeno elemento que eu preciso interpretar, preciso fazer um sense-making, tentar entender aquilo, e olhar agora para o elemento humano como, de fato, o fator decisório, né, com base naquele dado ali. Então, essa maneira como eu tento tratar, né, esse assunto de métricas, e etc e tal. E, assim, eu particularmente, eu fui, eu fui um grande fã muito da, da TOC, né, Teoria das Restrições, isso muito tempo atrás, isso muito ligado ali, muito por conta da FDD, a FDD, ela, digamos, o ecossistema de FDD, ele namorava muito ali com coisas como TOC, então acabei estudando um pouco sobre o TOC, então métrica sempre foi meio que também parte do meu dia a dia, então, talvez assim, erroneamente, digamos assim, eu nunca vi muito desassociado, né, de agilidade, mas eu concordo contigo, em gênero, no meu grau, de que, assim, de uma maneira geral, a comunidade, o mercado, ele não tem muito essa, essa visão, ou esse cuidado, né, de como que a gente endereça, a questão de métricas aí, para usar como talvez esse grande catalisador de melhoria, de fato. Eu acho que teve um momento histórico muito forte ali no nosso começo, na primeira década, ali de 2000, até um comecinho na década de 2010, porque o mundo inteiro estava criando coisas, não existia esse ICD, não tinha nada disso, né, gente, fazia artesanal, a gente, era equivalente a Zapolo, né, de levar um homem para a Lua de forma totalmente cowboy ali, não sabe se voltava, então, e hoje em dia... Não mexe nesse texto de código aqui, não sei como está funcionando, é, era um comentário, de cara, não mexe isso, não sei como funciona, mas funciona. Era muito artesanal, apesar de que vida em produção sempre é a parte maior, o tempo de vida maior do software, né, mas hoje em dia, assim, eu dou um peso muito forte do software em produção. Cada vez, pode ser uma visão torta minha, mas cada vez eu percebo que o delivery, ele encurta, ele fica menor, e produção aumenta mais, não só em tempo, que sempre foi, o software em produção sempre vive mais do que a época que ele levou, deveria sempre ser, para desenvolver, mas cada vez ele se torna mais denso. E aí tem métricas de produção que eu, historicamente, nunca vi nenhum agilista a Camban, agilista, etc., acompanhar, sempre foi muito coisa de time de engenharia, e ela conversa diretamente com as métricas de negócio. Perfeito. Como vocês estão, tipo, lead time, cycle time, só para citar as mais óbvias, mas também, o próprio availability, as métricas de disponibilidade, all time, por exemplo, all time, MTTA, MTTR, todas aquelas métricas que sempre foi, só o pessoal de NOC, de engenharia, que ficava acompanhando, mas são métricas que ajudam muito o negócio. Imagina, eu estou trabalhando aqui no marketing, e eu tenho que tomar uma decisão de colocar um milhão de dólares aqui numa campanha do Google, de colocar dinheiro ali, e eu não acompanho as métricas de engenharia para saber quando vai cair, quando caiu, quando está up, quando está down, tirar o pé do investimento, enfim, são coisas que, assim, eu percebo que conversam muito com o negócio, mas a gente nunca deu tanta ênfase, assim, como é que você está vendo esse mundo que está muito mais forte agora em produção, em colar as coisas, integrações de SaaS, PAS, etc., do que aquela fase que a gente gastava mais com delivery? Ah, com certeza, eu acho que, cara, perfeita análise, eu gostei muito dessa colocação e da questão da diferença entre tempo de desenvolvimento e tempo de produção, que, de fato, é o maior percentual na vida útil de um produto, de um software, e eu diria o seguinte, eu acho que lá no passado, no início do movimento, talvez assim, a nossa preocupação era muito incipiente, até porque, assim, basicamente, qual era a nossa preocupação? Cara, era entregar projetos, era entregar projetos ali que, às vezes, cara, já estava em crise, certo? O negócio sempre atrasava, estava em risco de cancelar, o XP, lembra, nasceu lá, aquele período da Chrysler, lá, né, da Chrysler, nasceu um projeto em crise, né, tipo assim, cara, se a gente não entregar, porra, nenhum negócio vai ser cancelado e ferrou tudo, entendeu? Então, tipo, eu acho que as preocupações eram muito até primitivas, tá? E eu acho que, talvez, corroborando com o teu ponto, eu acho que é muito legal ver essa evolução, eu avalio positivamente, né, o quanto que a indústria, como um todo, ela foi evoluindo, até, de possibilidades, tá? Um exemplo disso, um exemplo disso, ó, tipo, eu lembro, quando eu trabalhava com o XP, lá atrás, né, como desenvolvedor, cara, era, lembra, lembra disso, lembra que era um parto você colocar um servidor de integração, olha só, nada do outro mundo, mas colocar um servidor de integração, cara, era um parto, mano, era um parto fazer isso, né, agora, mano, pô, cara, um negócio meio que já default ali, isso já que tem, né, um negócio ali, fazendo gestão de configuração, integração, de versão, tudo junto, sacou? Então, tipo, hoje se tornou um pouco mais, é, factível, né, você começar a resolver esse tipo de problemática, e aí, como eu falei, né, como eu falei que lá no passado a nossa preocupação era primitiva, então, assim, talvez a gente meio que foi aprendendo aí ao longo do tempo, né, então, e foi muito aprendendo, talvez orientado à necessidade, né, se você está num contexto onde, essas métricas que você comentou, por exemplo, né, como que, por exemplo, o usuário está percebendo a qualidade do produto, a qualidade da conexão, tempo de resposta, etc e tal, eles passaram a ser mais, mais relevantes, por exemplo, lá na Austrália, olha só que louco, né, eu tive a chance, meu fundo, de trabalhar, um dos meus clientes, assim, cara, foi um dos clientes que mais, que mais impactaram na minha vida, foi uma empresa de, que produzia, é, tecnologia de defesa militar, saca só, tipo, uma Stark Industries, lá do filme do Homem de Ferro, sabe, naquele naipe, cara, é um negócio muito louco, mano, muito louco, e aí, mas qual era o grande desafio, né, primeiro, era alta tecnologia, né, então, os caras, tipo assim, cara, imagina que era um sistema que conseguia controlar a operação de uma batalha inteira, né, de uma operação de campo inteira, então, cara, a integração com satélite, com tanque, com tudo que você possa imaginar de software embarcado, por exemplo, cara, coisa, negócio bem baixo nível ali, realmente, e aí, cara, primeiro grande ponto, é um segmento altamente regulamentado, né, vidas estão em jogo, né, tipo, não só para você fazer um ataque certeiro sobre alguma coisa, mas para proteger o soldado, quem está no campo de batalha, por exemplo, então, cara, tolerância para falha é zero, é zero, né, não tem esse negócio de você, putz, ah, vou desenvolver um sistema aqui que vai ficar disponível 99, cara, não, o negócio tem que funcionar, tipo, mesmo que esteja offline, sabe, o tanque está todo quebrado lá, todo destruído, mas tem um pedaço do software ainda funcionando, garantindo a vida do soldado, sabe, uma parada meio maluca assim, sacou, então, então, e eu tive o desafio de ajudar essa empresa, né, num processo aí de, de adoção de ágio lá para fazer um grande programa lá no, para o governo da Austrália, e, e cara, assim, foi bem legal de ver exatamente esse ponto que você comentou, né, o quanto que hoje, né, você já consegue meio que coexistir, né, trazer essas, essas, essas métricas, essas automações todas ali possíveis, né, como que você consegue até olhar de fato ali para o produto em produção, e tomar decisões sobre como melhorar, né, o teu produto ali de certa maneira, né, é, porque, para realmente você maximizar aí o valor que o teu produto está, 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 está entregando, né, então, assim, eu vejo positivamente, eu só um, talvez um, é uma visão muito pessoal também, é, sobre a questão de DevOps, tá, eu vejo até como uma evolução do XP, eu acho que talvez, assim, um grande, é, gatilho, né, a principal semente ali que iniciou meio que essa, essa, essa preocupação, né, foi a gente falando lá atrás, lá de TDD, na integração contínua, automação, a própria questão de refactoring, por exemplo, você criar, né, soluções mais simples, né, tipo, código legível, por exemplo, então, eu acho que tudo isso meio que, sabe, teve uma, uma semente lá atrás ali muito forte do XP, e aí eu fiquei, ao longo do tempo, eu fiquei muito feliz de ver que isso foi ganhando forma pelo rótulo, né, de DevOps ali, né, então, é, eu acho que, de maneira geral, eu acho que a gente está vivendo um período muito, muito interessante na nossa indústria, tá, assim, tipo, você vê cada vez mais software meio que comendo o mundo, né, tipo assim, tudo é software, é, o assunto digital hoje está em volga, né, cara, tipo, tudo quanto é canto depende de você, é, se tornar uma empresa digital, empresas tradicionais, com bancos, por exemplo, hoje já se posicionam até publicamente, cara, a gente não é mais um banco, a gente é uma empresa de TI, né, a nossa área não para de crescer, né, tipo, você deve viver isso na pele, então, assim, cara, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito positivo, cara, e, e é onde entra a agilidade, talvez, nessa história, eu acho que, primeiro, eu não acho que a agilidade causou isso, não é, não é, obviamente nada disso, mas a agilidade, ela, 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 ela pode, agilidade em todo o sentido amplo, tá, em todo, todo esse ecossistema que a gente está falando aqui, não só em um método específico, tá bom? Eu acho que a agilidade, ela tem toda a condição de ser, de fato, esse grande habilitador, né, ela não é o fim, obviamente, mas ela é o meio, né, para te ajudar, para ajudar a empresa a conseguir construir aí, todo esse monte de coisas que as empresas estão querendo construir, né, enfim, ela não vai longe, tipo, por exemplo, hoje, por exemplo, tá, tá, muito mais assim, tipo, um clique de distância, né, mas no passado, lembra, o próprio conceito como TDD, teste unitário, teste de unidade, certo? Cara, não era um negócio tão trivial, né, primeiro que, não eram todas as ideias que suportavam, né, você tinha que, sabe, meio que instalar um plugin, configurar o negócio, né, para você conseguir realmente, né, rodar teste de unidade, hoje, cara, acredito que a maioria dos, dos grandes, frameworks de desenvolvimento, ou ideias de desenvolvimento, já tem, nativamente, já tem suporte, tem algum plugin, alguma coisa de você fazer, teste de unidade, então, mais uma vez, é um período bem interessante aí que a gente está vivendo. A gente não evoluiu tanto, a gente evoluiu muito na infra do DevOps, mas não tanto nas práticas do Dev, porque a cobertura de código, por incrível que pareça, ainda é uma, ainda é uma parada, sofrível. Mas isso talvez tenha um outro fenômeno, tá, tem uma teoria um pouco sobre isso, tá, não é, também, mas ela tem assim, tipo, putz, né, somente em fatos, mas é, eu tenho um feeling, cara, que isso é consequência do ritmo acelerado que o nosso, que o nosso mundo de TI está, até no que tem a formação, né, tipo assim, cara, você tem um monte de empresa ali fazendo aceleradoras de formação, tipo assim, cara, pego aqui, te coloco aqui no esquema de três meses de treino, cara, já começa a desenvolver, então, obviamente, você vai começar a ter desenvolvedores ali, né, que não tem ainda, sabe, de uma forma tão, é, natural, né, essa preocupação, né, não, não, não é só a falta de skill, não, não é isso, é a própria preocupação de, pô, como é que a gente começa a melhorar a cobertura de código, por que cobertura de teste é interessante, né, como que isso pode me ajudar, por que que simplificar a legibilidade do código é importante e tal, então, sabe, isso, e talvez essa parte que eu, que eu mencionei lá atrás sobre arte perdida, sabe, tipo, não sei se talvez precisa, depois de um tempo ali, depois que você começa a quebrar a cara, né, começa ali a perder finais de semana, perder em madrugada, você começa, de repente, a se tocar um pouco mais sobre isso, mas, esse talvez seja um fenômeno que hoje a nossa indústria, como um todo, ela tem, né, como característica. a maioria das grandes empresas hoje estão meio, o que eu falei ali, tentando implantar Spotify, mas estão meio perdidos, assim, ninguém sabe como estruturar suas equipes, como montar suas squads, que é o nome da moda. Como é que você tem visto essa, essa dinâmica também? Cara, assim, primeiro, é um assunto também bem, dá pra, cara, dá pra gente falar a noite toda aqui sobre esse assunto, né, o assunto time, já é um negócio, ampla suficiência, você pode pesquisar só de livros que tem sobre o assunto, cara, e várias, um monte de gente, cara, eu tenho agora o framework mágico, a forma mágica, pra você montar o time, né, sucesso ali e tal, e por aí vai. E não seria diferente quando a gente tá falando de desenvolvimento de software, né, principalmente com, dentro da lente ágil ali, obviamente. Eu vejo que existe um desafio até, talvez, de geração, né, por que que eu vejo geração nesse aspecto? Porque, olha só, acredito igual a você, eu fui desenvolvido na década de 90, né, na verdade, assim, eu fui um cara de TI na década de 90, o que que isso implica dizer, né, que você chegava em um cliente, né, uma empresa pequena, normalmente, né, uma prefeitura da vida, um, sabe, um supermercado, uma indústria, uma fábrica qualquer, o que que você fazia, né, como sendo um cara de TI? Você fazia o negócio completo, né, ah, cara, eu preciso comprar um computador, preciso montar a rede, você ia lá, gripava o cabo de rede, passava o cabo, você me metia no forro lá, eu ajudava a quebrar os negócios ali e tal, parará, parará, depois, pô, deixava o computador tudo funcionando lá, a rede funcionando, o novelzão lá rodando de boa, ou depois o Windows NT, mais tarde o próprio Linux ali, entrando na jogada, enfim, tal, mas deixava o servidor funcionando, aí, putz, agora a gente precisa de um sistema aqui para controlar o caixa, né, ou para controlar o estoque, né, e tal, e aí, pô, você mesmo pegava, sentava ali na sala do cara, começava, pegava, abria o clipeiro, era clipeiro, né, por exemplo, começava a implementar ali o negócio, ia, a pessoa imprimia aqui um cuponzinho, né, pegava o impressorinho, imprimia, mostrava, é, desse jeito que você quer, é, mas eu quero, putz, eu quero que, cara, eu quero que, ainda tinha isso, lembra disso, tipo, cara, eu quero que registre, eu quero que, tipo, eu tenho a opção de dizer, isso aqui vai para o registro oficial, isso aqui vai para o registro não oficial, né, então, eu preciso usar o impressor ou cupom fiscal e impressora normal aqui, ainda tinha essas paradinhas e tal, tá, por que que eu trouxe essa história? Para dizer o seguinte, né, tipo, eu acho que, essa visão de especialização é uma coisa talvez recente na nossa indústria, né, no passado, meio que talvez a gente não tinha nunca essa figura de dizer, putz, eu só faço isso aqui, isso, eu tenho que fazer tudo, né, até por uma questão de sobrevivência, não era, não era porque você não queria, era porque, cara, era o jeito que você tinha para entregar o negócio funcionando, e o cliente te via como, de fato, essa pessoa, né, cara, eu só quero, não é, um negócio aqui para imprimir a nota, para fazer a venda aqui, sabe, então, tipo, era uma pegada um pouquinho diferente, e hoje, talvez, esse é um lado que me assusta, tá, meu fono, tipo, hoje, eu sempre olho, cara, se eu fosse recomeçar, eu ia dizer, cara, é meio assustador, assim, o tanto de coisa que você tem para estudar hoje, eu falo, cara, quando eu mexia com clipe, eu tinha que conhecer basicamente três coisas que eu falo, né, cara, eu conheci um pouco de análise essencial, lembro desse assunto, análise essencial, tinha até livro sobre isso, o próprio clipe, e da base, sacou, cara, com esses três elementos aqui, mano, eu vim de muito software comercial na minha cidade natal que eu morava, sacou, então, cara, eram três coisas só que eu precisava conhecer, hoje, cara, se não souber três coisas, você vai fazer só um botão, talvez, ali, no sistema, e ainda assim, um botão sem função, sacou, tipo, é um pouco do sentimento que eu tenho, talvez, sabe, então, eu acho que talvez esse é um ponto que, não sei se a gente está involuntariamente se descolando até da própria questão da simplicidade, sabe, no sentido que a gente está criando muitas opções, né, mas quando você coloca toda essa big picture de stacks, né, de opções que a gente tem, você vê que, putz, cara, às vezes coisas que seriam em tese simples tornam um negócio muito difícil de dar manutenção, né, de manter aquilo ali, até em termos de skills e etc e tal, então, particularmente, eu vejo isso como um desafio e algo assustador, isso, obviamente, se reflete na maneira como você vai montar o teu time, né, porque hoje, tipo, não é barato, né, desenvolver software é uma atividade cara, apesar de ter muita opção, tem uma demanda muito grande, mas tem pouca oferta, né, sempre está correndo atrás de profissional ali para entregar, né, e é uma equação, cara, que hoje eu acho que a nossa indústria como um todo ainda não conseguiu resolver bem, né, talvez com IA, sabe, tipo, naquela viagem bem Silvio e Meira, manja, tipo assim, cara, que até o software vai começar a se criar sozinho, tá, talvez no futuro a gente comece a ter um quadro diferente, mas hoje, cara, assim, eu vejo que é uma dor, tá, é difícil realmente você ter skills ali multifuncionais, nesse modo que eu falei, né, igual como tinha antigamente, então, o que você tenta fazer, cara, é criar um time misto, né, tipo, eu tenho um cara de flutter, tenho um cara de banco de dados, tenho um cara da linguagem e tal, tenho um cara de back-end, né, essa própria diferença front-end e back-end, cara, na minha época isso nunca fez sentido, mano, sacou, tipo, né, você tinha que fazer a parada inteira, né, rolando ali e tal, mas hoje não, hoje você se dá o luxo, não, são meios com back-end, são meios com front-end e tal, enfim, eu acho que cada vez mais, assim, tem a ver com essa questão de como que a indústria, né, ela foi evoluindo e foi criando novos, eu vou usar a palavra até, artifícios, né, para se mostrar, para continuar competitivo, tipo assim, putz, agora eu faço em tal coisa, agora eu uso tal componente, agora eu consigo conversar com tal outro tipo de tecnologia, então eu acho que talvez tem muito até de artifícios que se você talvez olhar no fundo do fringir dos ovos, o problema que você tinha originalmente para resolver era muito simples e a mente do solucionador que complicou demais, sabe, às vezes eu tenho um pouco desse sentimento aí. E montar um time, assim, fazendo uma conta de padeiro muito simples, um time, qualquer projeto hoje é um milhão, você vai montar, dura um ano, uma folha de 100 mil para montar o time, então, e hoje, e eu concordo, assim, é meio assustador, mas porque a própria complexidade natural do mercado, né, como eu falei, há 10 anos não tinha mobile, o iPhone veio, assim, se popularizar, entre aspas, né, veio ser mais fácil de você encontrar em 2012, por aí, que no Brasil você tinha que comprar fora porque praticamente não vendia aqui, então, o Android nasceu em 2010, sei lá, alguma coisa desse tipo, até se popularizar também, demorou ali um, dois anos, então, praticamente, não tinha essa profissão de mobile hoje, há muito tempo, na verdade, eu posso ser exclusivo um desenvolvedor mobile, e agora eu posso ser um desenvolvedor flutter, específico do específico, daqui a pouco, sei lá, vai ter o flutter X e o flutter Y, aí eu vou ser o X ou o Y, enfim, cada vez a gente vai criando complexidade, mas, assim, também para atender a própria complexidade que a tecnologia está trazendo também, tem a IoT, tem uma série de outras coisas que há 5 anos ninguém estava falando, e hoje é uma realidade, né, a IoT principalmente os vestíveis, nos wearables, está cada vez mais barato, daqui a pouco todas as roupas... Mais presente, né, mais presente no dia a dia. E está mais presente, assim, trazendo necessidade. Então, assim, eu só vejo que cada vez vai ficar mais complexo para desenvolver mesmo. Esse lance do time, assim, eu citei porque eu tenho visto muita gente perdida, as grandes empresas, há 10 anos, no máximo, elas só tinham que se preocupar, agora um time agora tem PO, Scrum Master e time, e resto. Eu sabia, eu só tinha resto, eu só tinha time, eu não dava nome para as coisas. Mas, no máximo, aquele plano de carreira, na lista 1, 2, gerente, etc. E agora não, assim, é tanto horizontal como vertical. E eu estou vendo as empresas falharem muito nisso, porque deixou todo mundo maluco, se de cima para baixo não sabe, e de baixo não pode opinar, nas empresas mais tradicionais, de como deveria, então ficou uma loucura. Eu estou vendo grandes empresas aí, inclusive, tentando fazer esse Spotify casar, né, fazer um de para com um modelo de carreira tradicional, que aí, cara, é uma loucura. Você tem mais líder, que eu digo, mais gerente do que índio ali na brincadeira, e a conta não fecha. Basta que a SIC índia, a conta não fecha. A conta não fecha. Mais uma vez, o ponto básico, que a gente às vezes se esquece, se desconecta, que é o seguinte, o que a gente quer pelo ponto de vista de agilidade? É criar, digamos, o que é um time, o que é ser um time ágil, na minha leitura? É uma unidade autônoma, ou mais autônoma possível, para você criar valor, para você entregar valor. Quando fala autônoma, é o quê? Cara, eu tenho todos os skills que eu preciso para entregar valor de ponta a ponta, com o mínimo possível de dependência externa. Não só de tecnologia, mas até de processo. Aí entra a questão, ah, eu preciso colocar a disciplina de teste no meio, eu preciso colocar UX dentro do time, sabe? Tipo, tudo que eu preciso para entregar valor, precisaria estar no time, né? E essa talvez seja a parte mais, talvez, difícil também até, né? De você gerar essa conscientização, porque ainda, mesmo com toda essa popularização do ágil aí e tal, você ainda encontra uma mentalidade bem, digamos, antiga, né? Ou convencional, por assim dizer, de, cara, eu vou criar um time só de desenvolvedores, depois eu tenho outro time só de teste, depois eu tenho um time só, talvez, de BAs ou de UXers, por exemplo, sacou? Então, tipo, esse problema ainda veio também perene nas organizações, tá? Muita gente ainda labuta ali, realmente, para conseguir quebrar um pouco essa forma de pensar. E aí, assim, tipo, dentro de toda essa jornada, né? Até com base aí naquele teu comentário de popularização de agilidade, né? Enquanto movimento, enquanto indústria. Lá em 2014, 15, né? Eu comecei a olhar para o lado ali, eu comecei a ver esse, cara, um monte, um certo fenômeno acontecendo na nossa indústria. Qual é o fenômeno? O fenômeno da proliferação de agile coaches, né? Tipo assim, um monte de gente se autotitulando agile coach, etc. Eu não acho errado isso, né? Eu não sou nenhum purista da comunidade. Putz, ah, não, você tem que fazer formação tal, ou tem que ter tal, tal, né, elemento aqui para você se considerar um agile coach. Mas, é, eu sempre tento refletir, de uma forma muito humilde, né? Se as pessoas têm um, talvez, um entendimento razoável, né? Ou congruente sobre o que é realmente ser agile coach. E aí, eu comecei a olhar para a minha história e digo, cara, eu já passei por algumas experiências ali, né? Comecei a identificar alguns padrões. Quer saber uma coisa? Eu acho que eu consigo oferecer, né, uma forma de tentar responder um pouco essa questão do que é o processo de agile coach. E aí, então, eu coloquei isso em um livro, certo? Chamado The Agile Coach in DNA. Tem como principal ideia tentar, realmente, criar, né, um entendimento comum de qual seria o DNA do agile coach, né? DNA do processo de agile coaching, por assim dizer. E aí, tive a felicidade de conseguir envolver outras pessoas. Outras pessoas já me ajudaram também a desenvolver o modelo, a validar, a testar, né? Puts, faz sentido ali, realmente. Lancei isso via LeanPub, né? Comecei a fazer um trabalho interativo e incremental, pegando feedback do pessoal. Então, dediquei quase dois, um pouco mais de dois anos, na verdade, escrevendo esse material de uma forma interativa, né? Sempre, sabe, liberando versões, etc. Então, hoje, assim, é um filhote que eu tenho bastante carinho, né? Porque a comunidade olha de um jeito positivo, tem ajudado as pessoas a entenderem o que é agile coach. Não é um modelo puramente comercial, sabe? Ah, eu quero vender coisas. Não. De uma forma muito honesta, eu quero ajudar as pessoas, de fato, a entender, né? A criar um racional sobre o que é ser agile coach, tá? Então, fica aí, de repente, um convite, tá? Para todo mundo aí, né? Se quiser dar uma olhada aí no que é esse livro, né? Está disponível do LeanPub, pode entrar no LeanPub lá. Vamos colocar o link aqui no... O link, beleza. Comentário. Eu faço aquele link aí, é de coaching DNA, né? E tá lá. E eu gosto de escrever, então, assim, eu já finalizei, o agile coach DNA está finalizado já há algum tempo, tá? E aí, esse ano, eu comecei já um outro projeto de livro. Esse vai ser um pouco mais longo. E eu acho que ele vai ser mais... É muito mais uma viagem minha, tá? Na verdade. Então, não é uma coisa tão concreta quanto o agile coach DNA, porque no agile coach DNA eu falo muito de práticas ali e tal. Nesse, não. Nesse, eu estou muito mais exercitando ali alguns devaneios, que eu falo sobre um assunto chamado de plasticidade organizacional. Em inglês, é organizational plasticity. Que tem a ver muito com essa habilidade, que às vezes até é meio que nativa das organizações, de se adaptarem rapidamente à mudança, né? E sem muito trauma, digamos, sem muito esforço, né? Por que que eu decidi colocar esse assunto em livro? Na verdade, eu já vinha trabalhando, pesquisando e compilando e falando esse assunto já desde 2013. Olha só que louco. Desde 2013 eu vinha falando sobre isso. Só que lá atrás ainda era muito viagem, né? Muito assim, cara, Manoel, você está fumando um negócio muito louco, velho. Tipo, isso não dá certo nunca e tal. Mas aí, 2020, 2019, 2020, veio o quê? Covidão na área, né? Lockdown. Trabalho remoto, noite para o dia. Então, cara, assim, você começou a ver um monte de empresa, meio que, cara, assim, do nada, terem que se mobilizar ali em diferentes níveis de operação, de processo, mudar o processo, mudar a forma de trabalho e tal, para conseguir reagir a essa mudança. Aí eu olhei para aquilo e disse, cara, isso é um bom exemplo. Claro, tirando toda a proporção terrível aí da pandemia, obviamente, mas a forma como as organizações reagiram, os negócios reagiram para se manter em operação, é um bom exemplo do que eu sempre venho falando de plasticidade. É aquela metáfora do cérebro, né? Tipo, o cérebro está, sei lá, sofre ali um problema ali em uma área e ele vai encontrando meios de se readaptar e criar outras sinapses ali para tentar manter aquela função. Então, é isso que as organizações fizeram, né? Desde o início de 2020, né? Elas usaram meio que sem querer essa habilidade, mais uma vez, nativa, você não implanta a plasticidade, tá? Você só, talvez, destrava, começa a exercitar isso. Você já tem, as empresas já têm isso. Esse é um grande ponto que eu falo, né? E aí eu digo, putz, cara, acho que eu vou escrever sobre isso, né? E comecei um livrinho agora também sobre plasticidade. Então, já fiz uma primeira versão, já estou compilando aí a segunda versão e, enfim, vai ser um companheiro aí, um projeto aí para os próximos anos ainda também. Mas você vai fazendo o mesmo esquema do LeanPub? Já começar a botar para a gente ver? Isso, já está disponível. A primeira versão já está disponível. Cara, eu adorei fazer esse modelo, né? Assim, não é um modelo... É um modelo meio independente, né? Não é um modelo muito convencional. Você passa dois anos escrevendo e publica uma versão ali, né? Meio Big Bang ali no final, né? E tal. Eu gosto de viver essa coisa da agilidade, né? No dia a dia ali, sabe? Tipo, cara, eu lanço uma primeira versão, pego o feedback. Cara, acho que a próxima versão dá para melhorar isso, isso aqui. E aí vou inteirando com os leitores. Então, é um modelo que eu curto muito, né? De fazer e na medida que você lança a primeira versão, você cria meio com compromisso público, né? Então, sempre as pessoas começam a cobrar também e você vai, sabe, te retroalimentando para você escrever. Então, nessa vibe, eu estou já no segundo livro aí, fazendo esse movimento. Bom, pessoal, só agradecer a presença aqui do Manuel Pimentel. Grande nome, abrilhantando aqui o canal. E, Manuel, muito obrigado aí pela participação. Cara, satisfação, mano. Assim, primeiro, é muito bom te rever, mesmo digitalmente. Fazia muitos anos que a gente não conversava, a gente se acompanha aí em LinkedIn, redes sociais, muito tempo. Então, te admiro para caramba, desde a época lá do XP, né? Sempre trazendo ali provocações muito legais ali, etc e tal. Então, assim, cara, estamos juntos, cara. Obrigadão pelo convite mesmo, cara. Fomos do coração.